Simplesmente, nada mais Podemos ser amigo, tanta comigo Simplesmente, coisas do amor nunca mais E Maura, Maura, o jantar tava caretíssimo Mas a comida tava boa, e o vinho também, era bom A comida tava boa mesmo, mãe Tchau, boa noite Eu também vou nessa, beijo Tchau Ai, nossa Ai, mamãe, tô tão preocupada com o Pedro Maura, o Bruno, o Bruno tava, tava tudo exibido, assim Parecia um pavão com a cauda aberta, assim, se exibindo todo Tava com uma cara de... sei lá, cara de... de falso É falso É falso Falso Tô Tô Você bebeu de novo Hum... Tchau 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 Sempre. Nada vai separar a gente. Nada. A gente vai ficar junto pra sempre. Eu não vou ficar longe de você nunca, Nina. Nunca, nunca. Nem de você. Nem do nosso filho. Você tá ouvindo, moleque? Hein? Tá me ouvindo. Sem ter você, sem respirar. Que gente estranha, meu amor. Mas até que a festa foi... Interessante. Oh, interessante. É interessante. Tinha gente capona. Tinha gente legal. Tava todo mundo junto. O maior sucesso foi você, né? É. Você achou, meu amor? Sempre codeada de tanta gente. É, tá com ciúme, meu amor? Ah, ciúme, ciúme. É. Vem aqui, vem. Vem aqui. Tinha muito assunto com o Baruel, né? É, fica com ciúme de mim. Fica com muito ciúme de mim. Morre de ciúme de mim que eu adoro. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Hum. A sua mãe que arrasou, sabia? Na festa. Minha mãe? É, ela arrasou. Ela fez o maior sucesso. A comida dela. O Bruno. O Bruno até fez um grande, grande elogio à sua mãe. Não. Ele gosta de você. O Bruno? Gosta. Gosta sim. Ele é meio esquisito assim, mas ele... Dá pra ver que ele gosta de você. Ele é gentil, né? Digamos. É, mas você conversou muito com a mulher dele também. Também, muito gentil. É, o vinho tava bom. Foi uma noite muito gostosa, meu amor. Mas acho que pode ficar ainda mais gostosa. Eu também acho. Mas esse sofá é muito estreito, hein? Não, você acha que ele é estreito também tava bom? Então vamos, vamos, vamos. Mas tira a meia. Tira a meia. Tira a meia. Tira a meia porque de meia não dá, meu amor. Aqui na sala. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai, meu amor. Não é nunca você pensar ainda acreditar. Vambora, meu amor. Vamos. Eu não posso. Eu sei, eu não posso sair agora, amor. Escrevi uma coisinha que eu preciso resolver, velho. Não, Bruno, pelo amor de Deus, eu gravo amanhã assim. Eu sei, eu sei que você grava. Vai logo, amor. Olha só, eu vou mandar um jatinho. Um jatinho levar você amanhã, tá? Tá. Eu vou tentar te esperar acordada, se eu conseguir. Tá, obrigado pela noite, meu amor. Você tava linda, perfeita. Eu fico feliz por você, Bruno. Tchau, presidente. Você é minha estrela, né? Vai, amor. Tô indo, tá? Tô indo. Segura o cara aí. Já tô indo. Não, não, não bate mais. Eu quero ele inteiro. Ele inteiro, isso. Tchau. Tchau, tchau, tchau. O que foi, amor? Eu, eu... Eu esqueci o... Com o que você tá falando, Bruno? Nada, amor. Uma brincadeira aqui. Eu não sei qual carro. Fala com o Wagner, ele sabe. Tá? Tá. Fala com ele, Bruno. Deixa eu falar isso. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Vocês esperaram eu dormir pra... Eu já tô de saída. Eu já disse que eu não admito. Eu vim visitar a Marília. É meu direito. Até o momento. Mas que direito? Você não tem direito nenhum aqui na minha casa. A senhora tá doente. A senhora tá doente, é melhor ir pra cama. A próxima vez que você aparecer aqui, eu faço um escândalo. Mas o que que é, hein? O que que é, dona Berenice? O que que pegou? O que que pegou desde a primeira vez que a senhora me viu? Eu quero entender essa loucura toda. Você sempre me desprezou. Sempre me olhou assim com uma cara de superior. Mas o que é isso? Sempre desprezou o meu Beto. Nunca estendeu a mão. Acabou com ele. Ah, não. Essa história de novo não, pelo amor de Deus. É melhor você botar os pés aqui pra fora da minha casa, viu? Porque se isso acontecer outra vez, eu chamo a polícia. Eu digo que você invadiu. Eu digo que eu... Chama a polícia. É. Chama a polícia. A polícia quer a sua pele. Porque você é mau elemento. Eles vão te expulsar da polícia. Tomara que você acabe na cadeia. Abaixo, vai acordar a Marília. 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 Vai começar com o seu teatro? Ai. A Marília é minha filha única. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais ninguém. E você... Você não tem pena. Isso que a senhora faz é chantagem emocional. A senhora... Vai embora, vai embora. Eu não vou. Eu não vou, vamos ficar. Nós vamos conversar até chegar ao entendimento. Vamos lá. Fala aí. Conta tudo. Conta tudo, você sabe. Agarra essa chance. Vai. Conta tudo. Se eu gostar do teu papo... Você sai daqui vivo. Não tem nada pra falar. Tem sim. Tem sim. Você vai falar sobre a Nina. Fala sobre a Nina. Por que você não para de perseguir a sua ex-mulher? Aquela piranha nunca foi minha mulher. Sai. Deixa eu sozinho com ele. Ana Berenice, a senhora... Falou, desabafou. Eu ouvi. Agora me deixe explicar e esclarecer tudo de uma vez por todas. Senta aqui e me escuta, por favor. Senta aqui, por favor. A única coisa que eu fiz contra o Beto... Foi aquela vez... Que eu perdi o controle e agredi ele porque ele tinha agredido a Marília. Ele nunca bateu na Marília? Bateu. Bateu sim. Machucou o pescoço dela, deixou marcas. Vamos deixar uma coisa clara de uma vez por todas. Eu não denunciei o Beto. Houve uma denúncia anônima. Quem fez essa denúncia foi os caras para quem ele traficava. De novo? Você vai acusar o Beto de novo? Acusar porque ele não pode se defender, não é? Ele morreu por sua culpa, não é? Eu não aceito você. Nunca aceitei. E agora, menos ainda. Cada vez eu sinto mais raiva, mais ódio, meu. Mãe? Eu não me conformo, meu. Não me conformo. Desde que você entrou para a polícia, Marília, ele começou a sair com esse homem aí. Eu perdi o sossego, perdi o Beto. E agora eu vou perder você também. Ah, Marília. Eu tenho certeza que ele vai te meter em alguma encrenca. E eles vão te matar. Vão acabar com você, Marília. Eu estou desesperada, Marília. Eu estou desesperada. Senta aqui, Marília. Senta aqui. Tenta se acalmar. Tenta se acalmar. Eu vou deixar vocês dois sozinhas. Desculpe, dona Berenice. Mas a gente se fala, Théo. Tenta se acalmar, Marília. Tenta se acalmar, tá bom? Respira fundo. Respira fundo. Clóvis. Fagundes. Que história incrível. Clóvis. Fagundes. Gostei. É por isso que eu quero pegar a Nima. Maravilha. Você é uma... É uma nova xerazade, né? A sua história salvou sua vida, hein? Salvou sua vida. Olha assim. Como é que está a sua vida, hein? Você está casado? Sozinho. Tem emprego? Tenho. Tirar o sossego da Nima. Isso pode ser divertido, né? Realmente é muito divertido, mas não dá grana, não. Bom, de agora em diante, você vai trabalhar pra mim. Vai ser meu empregado. Exclusivo. Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Por enquanto, nada. Vai fazer nada. A sua primeira missão é o seguinte. Você vai sumir daqui. Bazar. Bazar pra onde? Pra um hotel. Simples. E eu vou te dar um celular também. E daí? Daí que você vai ficar lá sem fazer nada. Vai ficar sem fazer nada. Vai esperar eu ligar pra você. Enquanto isso, você não vai fazer literalmente nada. Vai ficar lá de papo pro ar. Pensando na sua vida. Que empregão, hein? Não é? Oi, querido. Não, agora tá tudo bem. Foi só um susto. É, o Ruth bebeu muito e misturou com os remédios aí. Agora eu vou dormir. Um beijo. Também te amo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Posso entrar? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.